Oi gente, boa noite. Já tem alguém aí? Oi Fê, tudo bem? Vamos entrando. Oi Mônica, boa noite, tudo bem querida? Ana Paula, como vocês estão? Boa noite. Hoje o tema está muito interessante, um dos temas que eu mais gosto, né? É um tema que norteia meu trabalho. Oi Michelle, tudo bem? Oi Bruto, do Joia, querido? Luciana. A gente vai esperar cinco minutinhos, né? Para o pessoal entrar. Enquanto isso eu vou dando os recados de sempre, né? Que os recados de sempre, o que que é? Terça-feira, terça das imagens simbólicas, toda terça-feira no Stories. É um exercício, inclusive eu vou falar sobre esse exercício também hoje na live, né? E é um exercício que a gente aumenta nosso repertório de simbologia, né? A gente apura o olhar para a arte, nossa capacidade de observação analítica. Oi Lúcia, tudo bem querida? Oi Janice. Então toda terça-feira tem Stories com as imagens simbólicas, inclusive tem lá as respostas do exercício de ontem, né? E como eu sempre falo, fico muito feliz quando tem aquele monte de resposta diferente. Cada um enxerga uma resposta diferente numa mesma imagem. Eu acho isso muito rico, muito mágico, né? Oi Janice, boa noite querida. Obrigada, mãe. Obrigada. E daí quarta, tem as quartas, toda quarta aqui tem uma live. Às vezes é um assunto referente ao meu método, às vezes é algum assunto referente ao arte de ordem, às vezes é criação ao vivo, às vezes é sobre cor, sobre composição, depende da semana, né? E toda quinta-feira a gente faz o Stories Interativos também, falando sobre algum assunto relativo à arte, né? Então, todo mundo corre lá, acompanha, assiste, porque é muito legal. E quanto mais a gente participa, mais rico fica o exercício, né? Acho que eu vou colocar um filtrozinho aqui, porque eu tô achando isso tão escuro aqui. E aí, peraí, vamos ver se eu acho um aqui. E a gozada acendia a luz aqui, não era pra estar assim, não. Variou um pouquinho? Ah não, muito brilho, não dá. Daí já não combina comigo. Mais brilho ainda. Então, gente, e daí, semana que vem, semana que vem não vai ter live da quarta de live, mas em compensação vão ter três lives gratuitas, porque semana que vem é a nossa quarta jornada A Arte Sem Regras. E vocês sabem que é uma semana super especial, que eu faço live na segunda, terça e quarta. Então, dia 14, 15, 16 vai ter live. Vai ser lá no YouTube, tá, gente? Vai ser lá no YouTube. E vão ser lives que a gente vai falando como que eu trabalho, vou contando um pouco do porquê que eu escolhi o Art Journal, o que precisa fazer, o que eu faço, o que eu ensino no curso. A gente fala também sobre como que a gente viabiliza todos os aprendizados. E, ai, que bom, filho. A mulher brilhante que não gosta de brilho. Obrigada, Mônica. Oi, Cris, tudo bem, linda? Ai, o que seria de mim sem vocês? Ai, ai. E daí, então, semana que vem a gente vai estar nas lives da Jornada Arte Sem Regras, tá? Então, gente, acompanha, porque quanto mais gente, mais bonito fica. Em toda Jornada Arte Sem Regras, eu sempre tento mudar alguma coisa, trazer alguma coisa nova, né? Preciso saber onde achar os materiais. Então, eu falo um pouco sobre isso também nas aulas, porque um dos pilares do meu trabalho é a acessibilidade de material, né? Eu não faço uma... Não é uma propaganda para não comprar materiais, porque, inclusive, eu vendo materiais, tá? Mas é que eu falo que a falta de material, ela não pode impedir ninguém de fazer. Então, é possível fazer o curso com as coisas que você tem em casa, tá bom? Diz que eu me saí e voltar... Ah, tudo bem, imagina. Eu sei como que é, às vezes, acontece comigo também, né? A internet que fica oscilando, né? Tá bom? Jornal, papel, desenho... É, Genice, a gente vai usando as coisas que a gente tem e depois a gente vai incrementando, né? Não é o material... Assim, quando você tem material na mão, você tem a chance de você explorar mais coisas, porque, às vezes, você tem algumas ideias que você... Que falta material para você conseguir fazer, né? Por outro lado, quando você trabalha com o material que você tem, você não tem como fugir. Você vai ativar a sua criatividade. Isso, inclusive, é um bom exercício. Mas, se você quiser o material de Art Journal, eu também vendo. Se tiver interesse, a gente tem o Baú de Ideias das Séries, que agora já está aí no terceiro lote. E a gente está juntando pessoal para conseguir fazer mais um lote, tá bom? Então, Genice, uma das coisas que eu vou falar hoje também é sobre essa questão do resultado, da beleza, do... Ah, não fica bonito. Vamos falar sobre isso, né? Vamos falar... A gente vai se aprofundar sobre isso, né? Então, gente, já passaram cinco minutinhos. A live de hoje, a gente vai falar sobre material... Ah, sobre material, sobre o impacto emocional da prática diária de arte, né? O que acontece na vida da gente quando a gente traz a arte para a vida da gente, né? E eu estou vendo o coraçãozinho subindo. Eu agradeço e peço para todo mundo apertar também, gente. Porque quando esses coraçõezinhos disparam, o Instagram distribui melhor a live da gente, tá bom? Bom, gente, primeiro, a primeira pergunta da live aqui que eu quero... E assim, eu quero que isso aqui seja uma conversa. Então, eu vou falar a forma como eu enxergo isso, né? O impacto emocional que causa na vida da gente. Mas eu estou aberta a ouvir a opinião de vocês também e a gente vai conversando, tá bom? Então, assim, a minha primeira pergunta é o que faz as pessoas procurarem a arte para conseguir equilíbrio emocional, né? Quem aí pode me dar a sua opinião? Alguma de vocês... Algum de vocês já buscou a arte como ferramenta para equilíbrio emocional? Sim, não e por quê? Sim, não e por quê? É tudo junto. Oi, Cristina. Tudo bem, linda? Tudo jóia aqui. Então, assim, eu quero saber um pouco isso. Oi, Sandra. Porque eu acho que existem... Pela minha observação, né? Válvula de escape, né? É, quando a gente fala... Sede um estado de autopiedade. A Cristiane falou com certeza. Oi, Áurea. Tudo bem, querida? Então, porque quando a gente fala de escolher a arte como válvula de escape, o que a gente está falando, a gente precisa relaxar, né? É isso que a gente está falando. É o pensamento que tem por trás disso, né? Quando... Para cuidar de si, exatamente, velho. Para cuidar de si. Como que a gente cuida da gente, né? A poesia traz beleza, traz aconchego, carinho, né? Sentido de realização, exatamente. É isso, né? É exatamente isso. Então, a gente procura a arte como arteterapista no sangue. É assim, eu não falo... Eu não sou arteterapêuta, né? Então, eu não quero passar uma ideia equivocada também, tá, Mônica? Mas, assim, eu não sou arteterapêuta, mas eu sou uma testemunha do quanto a arte funcionou como... Não como terapia, porque eu acho que uma coisa não substitui a outra, né? Mas ela funcionou para o meu autoconhecimento, né? Mais de uma vez, entrei em alguma exposição depois de um dia difícil. Nossa, nada melhor, né? Então, assim, eu, pela minha observação das alunas, né? Foram mais de 15 anos dando aula, né? Porque eu falo que são 30 anos de arte. Uma parte trabalhando com a arte, vendendo, produzindo, e a outra dando aula, né? Reencontro consigo mesma, né, Áurea? Um tempo silencioso... Ai, peraí, foi rápido agora. Um tempo silencioso em ritmo e repetição. Um fazer que move internamente e externamente. É isso aí. É uma forma de reequilibrar as emoções. Uso muito a arte, a escrita, a poesia como autoconhecimento. É extremamente terapêutico. Então, é... Imagina, Cláudia. Estamos começando agora. Então, assim, eu identifiquei três tipos, vai, entre aspas, de alunos, né? Que eu tive já durante a finta, né? Então, assim, de pessoas que procuraram a arte como uma ferramenta de autocuidado, né? Um, a primeira leva, a primeira leva, assim, a pessoa se identifica, ela gosta, ela sente bem-estar e ela não sabe por quê. Essa que é a verdade. Você entra em contato com as suas emoções. Isso aí. Então, assim, ela não sabe exatamente o que faz ela gostar tanto de arte. Ela só sabe que na hora que ela começa a fazer, que ela senta, que ela começa ou a pintar, ou a recortar, ou a fazer um rascunho com desenho, ou a fazer uma escultura com barro. Ela começa a mexer com as coisas, ela percebe. Oi, Marina, tudo bem, filha? Simone, a arte é um respiro. Então, ela percebe que naquele momento ela se sente bem. Ela se sente tranquila. Espera um pouquinho, ó. A arte é terapêutica. A psicoterapia é diferente. Mas a arte como ferramenta para desenvolvimento pessoal e das linguagens simbólicas é fundamental. E a... Desculpa, eu não sei seu nome. Lu Burlamac. Eu falo no meu Instagram de arte e sustentabilidade. Legal. Vou ver depois. Ela desfoca. Fazer e fazendo ver-se. Penso que é uma construção de si mesma. Então, eu vou embora. Vocês já estão falando tudo. Mas eu vou voltar um pouquinho para o fio da meada, onde eu construí essa narrativa para falar aqui para vocês. Porque, então, tem essas pessoas que não têm a consciência perfeita do porquê elas gostam tanto de arte, porquê que elas fazem e porquê que é tão importante para elas ter aquele tempo onde elas se dedicam a uma atividade, né? E daí, essa é uma pessoa que ela, então, falta um pouco de consciência. Ela faz isso só porque ela se identifica. Agora, existe um outro tipo, que é a pessoa que fala assim, Ah, quando eu era adolescente, eu, minhas agendas, eu escrevia nas minhas agendas. Ah, quando eu era adolescente, eu tinha um diário. Não vou não, Cristina. Vocês não se livram de mim tão fácil. Quando eu era adolescente, oi, Fábio, tudo bem, querido? Quando eu era adolescente, eu fazia arte no meu quarto. Quando meus filhos eram pequenos, eu fiz os álbuns deles, sabe? Então, assim, as pessoas, elas têm algumas lembranças de períodos da vida onde elas se dedicaram a essa atividade. E, por algum motivo, elas se desconectaram disso, né? Em algum momento, e daí fica aquela coisa interrompida, né? E a terceira coisa que eu escuto muito é assim, Ah, eu adorava a arte, mas, eu adorava desenhar, olha lá, eu adorava a arte. Só que eu, daí, eu tive que escolher, quando eu comecei a estudar, eu tive que escolher uma carreira. E a pessoa acaba indo atrás de uma carreira mais segura, uma carreira onde ela se sente mais, com mais capacidade de crescer financeiramente, de ter mais, é mais conforto na vida dela e tudo mais, né? Então, são esses três tipos de pessoas, esses são os três tipos de comentários que eu mais escuto de pessoas que estão, a Andréia fazia agenda, né? É que procuram a arte para conseguir retomar isso, né? Mas, assim, no meu ponto de vista, esses três motivos, eles criam três buracos. Sabe buraco? Sabe aquele buraco interno? Peraí que estão falando aqui, eu perdi. Fiz agenda, sempre gostei de decoração e nasceu a poesia na adolescência. Poesia é uma maravilha, né? Então, assim, sabe aquele buraco que, às vezes, a gente sente que está faltando alguma coisa na vida da gente e não tem nada que resolve, você não consegue achar exatamente o que resolve, né? Você não consegue, você fica meio... A vida vai tomando rumo e você vai resolvendo as coisas e você vai fazendo o que precisa ser feito e você não entende exatamente por que você não está feliz, né? E eu acho que todo mundo passa por essas fases, não tem como não passar, né? É uma coisa que acontece com muita frequência com as pessoas, né? Então, esse buraco, eu falo que quando você retoma esses três pensamentos, é assim. O primeiro é a falta da consciência. A falta da consciência, ela te traz, assim, uma alienação. É como se você não tivesse o controle da sua vida, né? Isso traz um buraco emocional, né? Estou falando de pessoas que gostam da arte e que perderam por esses motivos que eu falei antes, tá? A segunda pessoa foi lá, ah, eu gostava de desenhar, eu gostava de fazer isso para o meu filho, eu gostava de... Cris, você está querendo falar alguma coisa ao vivo aqui? Tem uma solicitação, foi por engano ou você tem alguma coisa para falar mesmo? Me avisa, tá bom? Então, assim, a segunda pessoa é aquela que fala, eu fazia isso na adolescência, eu fazia isso em determinada época e se desconectou. Esse buraco é um buraco de abandono, né? É uma coisa interrompida. É mais ou menos como você sonhar com a reforma da sua casa e reformar a sala e não conseguir reformar a cozinha, sabe? Fica aquela coisa inacabada, fica aquela coisa que... E quem gosta muito de trabalhar com as artes plásticas, né? As visuais, a gente tem um senso estético muito forte, tem coisa que incomoda, né? Então, eu, por exemplo, tem assim, aquela coisinha que se a caneta está do lado, está tortinha, aquilo lá me incomoda, eu tenho que ir lá e tenho que mexer. E essa sensação de inacabado para a gente é essa sensação de bagunça, né? Parece que as coisas não ficaram no lugar certo como deveriam, né? E a terceira pessoa, que é aquela que escolhe a carreira, o buraco é o buraco do sacrifício, né, gente? Aquela coisa assim, eu me sacrifiquei para fazer o que era necessário, né? Eu me sacrifiquei para sustentar uma família, para conseguir pagar as contas. Eu me sacrifiquei para conseguir viver nessa sociedade, né? Então, assim, uma coisa muito triste quando a gente fala desses buracos internos, assim, dessa... É que todos eles carregam... É como se fosse uma culpa, né? Muitas vezes a pessoa sente culpa. Ela sente culpa, assim, ela se sente meio fracassada, assim, tipo, poxa, eu podia ser isso, eu podia ser aquilo, mas eu não fiz por causa daquele motivo, né? Ou porque eu fui alienada e não percebi a importância disso na minha vida, ou porque eu abandonei em determinado momento da minha vida, ou porque eu me sacrifiquei por um outro... É... Por uma outra causa também muito necessária, né? Então, quando você traz culpa, é o pior sentimento que existe, né, gente? Culpa é uma coisa que derruba a gente lá para baixo da lama, né? Mas quando você faz isso, eu queria só dizer uma coisa aqui que eu acho que é muito, muito importante. Quando a gente sente culpa, significa que existe alguma coisa que depende da gente que não foi feita. E a boa notícia, gente, é que o que depende da gente, a gente pode virar o jogo. A gente pode virar o jogo. Porque o que depende da gente, a gente pode fazer, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que... É... Jung, ele falava o seguinte. Ele falava que todos os sonhos... Todos nós somos potencialmente criativos. Quando você pensa na palavra potencialmente, né? Espera só um pouquinho. Vamos ver. Eu penso que é possível criar, inventar, produzir subjetividade sem gerar mecanismo de sofrimento. Aceitar a materialidade, o erro, as incertezas. Sim, não, aqui eu tô falando exatamente isso. Vamos fugir desse sofrimento eterno, entendeu? Não é necessário a gente sofrer. Vamos resolver isso, né? Porque... Mas eu acho que o que é importante a gente perceber... Que é o seguinte. A primeira poesia minha publicada chama-se Retorno. Voltei pra mim mesma. Depois manda pra mim, Janice, que eu quero ler, tá bom? É... Mas assim, quando você fala assim, eu sou potencialmente criativo. Se eu acredito nisso, se eu acredito que todo mundo é potencialmente criativo, é... A gente... O potencial... Potencialmente vem de força, vem de potencial. Quando eu penso em força... Quando eu penso em força, que foi sufocada... Força que eu não tenho consciência, força que eu abandonei, força que eu sacrifiquei, eu penso em panela de pressão. As coisas explodem. E elas explodem como? Elas explodem com mau humor, com cansaço, com angústia, com tristeza, com a sensação de fracasso, né? Com sensação de incompletude. Existe essa palavra? Eu tô inventando palavra aqui? Sabe, de incompleto, né? Espera só um pouquinho. Eu tive todos esses buracos e por trazê-los pra minha consciência, enxergar a importância da minha vida, eu mudei meu foco e comecei a falar sobre arte e sustentabilidade. Perfeito! É exatamente isso, né? A gente não pode deixar... Isso tudo ficar em estado de ebulição dentro da gente. Ele tem que estar em estado de ebulição, mas tem que estar em estado de ebulição pra gente transformar isso numa coisa concreta, né? E daí, assim, Nise da Silveira, que é uma psiquiatra brasileira, até a Gloria Pires fez um filme sobre ela, né? E ela é uma pessoa que não é tão famosa aqui no Brasil, né? Infelizmente, porque ela tem uma história muito forte, muito bonita. Ela foi a primeira psiquiatra mulher aqui no Brasil, se eu não me engano, e ela viveu na época da ditadura, chegou a ser presa, né? E quando ela foi trabalhar no hospital psiquiátrico, não aceitavam ela, assim, sabe? Não aceitavam, achavam que ela... Porque ela era contra os métodos, porque naquela época, aí, trabalhavam muito com o eletrochoque, né? E ela era contra esses métodos. Então, ela começaram a dar um calaboca nela, né? E como que eles faziam isso? Colocavam ela no canto, né? Então, quando ela foi pro Rio de Janeiro, se eu não me engano, ela era... Se eu não me engano, tá, gente? Ela era do Nordeste. E quando ela foi pro Rio de Janeiro, ela foi trabalhar no hospital, colocaram ela numa salinha pra fazer terapia ocupacional, porque eles não valorizavam a terapia ocupacional. E ela veio... Ela trouxe essa proposta da pintura pros pacientes psiquiátricos, né? E ela revolucionou a psiquiatria com isso. Então, assim, ela dizia, assim, que o que os pacientes retratavam eram imagens do inconsciente. Então, quando a gente pensa nisso, e eu concordo muito com as duas afirmações, né? Com essa imagem do inconsciente e de que somos potencialmente criativos. Então, dito que concordo com isso, o que que eu penso? Eu penso, assim, que a... Se você coloca o que você tem de dentro pra fora, você tá conseguindo trazer à tona pensamentos que, às vezes, você não tem consciência, né? Deixa eu só ler uns comentários aqui, ó. Pera só um pouquinho. Acredito que tudo que fazemos vem da criatividade. O grande problema é que somos podados desde pequenos a expressar. Com certeza. A gente começa... Toda criança desenha. Toda criança se expressa. E toda criança gosta do que ela faz. Criança desenha e ela mostra pra todo mundo. Ela não tem vergonha do que ela tá desenhando. Não é? E outra coisa. Ela aproveita o processo. Ela não tá preocupada com o resultado. Quem foi que falou aí? Não fica tão bonito que o outro seu? É isso. É aproveitar o processo. É você conseguir mergulhar no fazer, né? Mais do que no resultado. Então, quando a gente... Eu perdi um pouquinho a linha de raciocínio, né? É porque eu tava falando das imagens do inconsciente, né? Então, quando você consegue trazer o que tá no inconsciente pra atona, você dá luz a ele, né? Você dá luz e você se depara com coisas que, às vezes, você não tá percebendo. Não tá no consciente, né? Peraí só um pouquinho. Tem mais aqui. Eu tô perdendo os comentários. Essa sou eu no momento. Panela de pressão. Então, vamos... Vamos fazer a arte, querida. A Nise é fantástica mesmo. Peraí só um pouquinho. No mundo da psicologia, ela é famosa? Que bom. Visitem o Museu da Imagem do Consciente no Rio. Eu vou lá. Eu vi toda a obra dos pacientes dela na amostra do redescobrimento. Que legal, Cláudia. É, ando me julgando muito, Andréia falando. Quero perfeição. Pelo amor de Deus, né, Andréia? A gente quer se expressar. Percorrer o caminho e honrar ela é mais importante pra mim que o resultado em si. Ótimo. Porque é isso. Eu acho que, Alessandra, esse é o caminho pra gente conseguir ser mais feliz. Porque daí, assim, eu queria falar como que foi um pouco da minha trajetória e por que que eu tomei esse conceito, né, do trabalhar o emocional por meio da arte, trabalhar a expressão por meio da arte, como alguma coisa que norteie o meu trabalho. É porque, assim, eu passo por altos e baixos, como todo mundo, né? Olha, minhas alunas falando que têm se julgado. Gente do céu, vamos voltar pra aula de autocrítica. O que que é isso? Pelo amor de Deus. Na psicologia, uma das abordagens sobre criatividade que temos, dizemos que o adoecimento psíquico são processos criativos mal elaborados, deslocados e disfuncionais. Perfeito! É isso mesmo! É o que eu falei da panela de impressão. Você tem potencial criativo, você tem que colocar pra fora. E, gente, quando eu tô falando potencial criativo, eu tô falando, existem muitas maneiras de você expressar a sua criatividade. Tá? Você pode expressar a sua criatividade resolvendo, sei lá, um problema financeiro, sabe? É achando uma saída que sai fora da caixa. Você pode expressar a sua criatividade cozinhando. Você pode expressar a sua criatividade de diversas formas. A arte é uma delas. Então, eu tô falando da criatividade na arte. Por quê? Porque é o que eu faço e as pessoas me procuram por causa disso. Mas quem não gosta de arte vai achar outras formas de se expressar. Mas tem que expressar a criatividade de alguma maneira. Embora, embora eu ainda vá chegar nesse ponto nessa live, que a gente não é só uma questão de você fazer arte ou não. É uma questão de fazer manual. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais tarde. Tá bom? Agora eu vou falar sobre como que eu tomei essa consciência. Não tô brigando não, Cris. Nunca que eu vou brigar com vocês. Uma coisa que eu não quero é me julgar mais. A única coisa que eu falo dessa autocrítica é que isso trava, né? Quando trava, as pessoas param de fazer. Isso é péssimo. Você para de progredir. Você só consegue progredir quando você erra. É isso que as pessoas têm que entender. Quando você faz o que você não gosta. O único caminho para você aprender é o erro. Não tem caminho sem erro. Você faz e percebe onde você tem que arrumar. Então é extremamente necessário que as pessoas não fiquem julgando o que elas fazem. E que elas façam. Porque eu vou ser muito sincera. E não tô sendo demagoga. Eu vejo beleza na expressão. Quando eu vejo expressão no que eu tô vendo, isso me encanta. E me emociona. E me emociona. Porque quando eu vejo uma pessoa que mesmo que não tenha uma habilidade de desenhar, por exemplo, ou pintar, ela fazer uma arte onde eu vejo a expressão dela, eu vejo o sentimento, eu acho aquilo magnífico. Então, assim, eu acho que isso traz à tona coisas que ficam muito mesmo no inconsciente. E daí eu vou retomar a história de como eu comecei isso. A coragem de não ser perfeita. Exatamente. A gente tem que ter coragem de errar mesmo. De arriscar. E assim, então a gente tem altos e baixos. Tem fase da vida que você fala, putz, ó a vida, ó o azar. Tem coisa que você fala, pô, por que tá acontecendo isso na minha vida? E daí o que acontece? Quando eu passo por esses períodos de baixos, que eu falo que é um caos emocional, que a gente tá com aquele nó no peito, toda vez que eu passo por um caos emocional, meu processo criativo, ele ativa. É impressionante isso. E por quê? Porque eu descobri essa ferramenta. Eu descobri essa ferramenta pra conseguir expressar o que eu sentia, tirar de dentro. Gente, a panela de pressão, como que a gente abre a panela de pressão? A gente tira o ar pra ela não explodir. E é isso que eu faço. O meu ar, ele vai pra arte, entendeu? Ele vai ali pra aquela atividade manual, pra aquela atividade... E daí, gente, é assim. Tudo que eu faço é bonito? Não, claro que não. Eu vou colocar ali no Instagram, coisa que eu acho que ficou feia. Claro que não. Pra que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o que eu gostei. Mas o meu processo criativo, ele é feito de erros e acertos também. Não é só porque eu dou aula, que eu não erro, que tudo que eu faço é bonito. As pessoas, elas têm essa imagem de que você consegue pegar uma coisa e transformar numa coisa bela e que nunca sai nada... Eu não acredito nisso. Principalmente quando você embrenha por um caminho que você quer se aprofundar nos seus sentimentos. Porque, gente, você pode achar uma fórmula pra fazer composições de imagem e cores e que aquilo sempre vai ficar bonito. Você acha um jeito. Você acha cores que combinam. Você acha aquele jeito que você monta as imagens aqui e ali. daquele jeito que sempre cai bem. E pode ser que você sempre faça coisas bonitas. Alguém falou aqui que achou a colagem pelo scrapbook. Scrapbook. E sim, eu entendo que muita gente entra através do artesanato nisso. Mas a diferença é essa. É que quando o artesanato te ensina a fazer uma coisa certinha. Fazer uma coisa perfeita. Ele tem um tutorial que ele vai lá e te ensina a fazer uma caixa legal. A fazer uma colagem bonita e tal. Então, o valor estético é o valor que é mais valorizado no artesanato. Quando você se embrenha nesse caminho de contar a tua história, contar o teu sentimento. Tirar a tua dor de dentro do peito pra colocar ali no que você faz. Gente, se a arte é a expressão do que a gente é, às vezes a dor não é bonita, né? Às vezes não é bonita e às vezes não é poética. E às vezes a gente não consegue fazer mesmo. E fica feio. Mas aquilo me dá suporte pra eu me conhecer, pra eu trabalhar os meus sentimentos. Pra depois eu conseguir transformar aquilo, né? As nossas partes são reveladas. Talvez sejam as mais importantes. As não reveladas, exatamente. Oi, Júlia. Adoro poesia e com arte de ouro não fica lindo. Verdade, combina muito mesmo. A incerteza como mola propulsora. E é isso, né? Então, assim, o que acontece? Eu estava falando desse período de caos, onde ativa o meu processo criativo, porque eu acabo me expressando por ele, né? Ai, Eunice, que bom. Eunice da Silveira é a Lagoana. Legal. E, então, assim, o que que acontece? Quando eu comecei a perceber isso, porque não foi um caminho, não foi um caminho construído, assim, planejado. Não foi planejado, tá? Foi um caminho construído, mas não planejado. Porque eu não tinha consciência plena do que estava acontecendo. Eu comecei lá como aquela primeira pessoa que eu te falei, aluna minha que chega e fala, Ah, eu gosto, mas nem sei porquê, né? Então, quando eu comecei a fazer, o primeiro processo que começou a transformar a minha atividade manual, né? Em uma atividade terapêutica pra mim, foi a tomada de consciência. E, assim, a tomada de consciência, ela te leva ao autoconhecimento. A consciência que te leva pro autoconhecimento. E o autoconhecimento que te leva pra transformação, né? E essa transformação, ela se constrói de diversas formas diferentes. Porque ela pode se transformar tanto de forma interna, totalmente interna, como até na tua relação ao redor. Porque quando a gente se transforma, a gente muda as dinâmicas, né? E quando a gente muda as dinâmicas, tudo muda, né? Então, assim, é isso que eu queria dizer sobre essa minha trajetória, assim, né? Que quando eu percebi isso, se no começo eu procurava arte e artesanato pra botar pra fora, pra relaxar, pra ficar mais contente, Se no começo eu fazia isso, agora eu procuro com a intenção de entender o que tá acontecendo dentro de mim, né? E com essa intenção, eu me conheço melhor e eu me conhecendo melhor, eu consigo me transformar. E eu fiz uma postagem essa semana e acho que foi a Marília que falou uma coisa que eu gostei muito, né? Que ela falou assim que... como que era? Marília tá aí, será? Ela falou assim... A arte me leva a autoconhecimento. Me conhecendo, eu tenho poder, né? Se eu tenho poder, ninguém me atinge. E por que que ninguém atinge? Porque quando você se autoconhece, você tem o poder de se transformar. Você tem o poder de tirar da tua vida o que você não quer. E, gente, ninguém tá falando de perfeição aqui. Ninguém tá falando assim... Ah, você tá falando então que você transforma todo mundo em alguém feliz. Que a arte transforma qualquer pessoa em uma pessoa feliz. Não. Eu tô falando que ela é uma ferramenta poderosa, né? E é uma ferramenta que você vai fortalecendo, vai construindo. Ela não é uma ferramenta pronta. É uma ferramenta que você próprio constrói, né? Esse processo que você passa. Inventamos modos de existência estético-afetivo. É preciso criar hábitos que estejam de acordo com nossos sonhos e desejos. Que geram potência e não falta. Isso aí. Ah, Marília tá aí. Então, assim... Como que a gente faz isso? Então, a gente tá falando o que é que pode trazer essa transformação. Que é a arte. Agora, como que a gente faz isso, né? Então, assim... A arte, ela é uma expressão do que você é. Sendo isso... A arte, o que que é? É trazer o teu mundo interno pro mundo externo. Quando você faz isso, imagina... Imagina, assim, uma pessoa... Imagina um cantor que canta no banheiro, tá bom? E daí, você tira ele de dentro do banheiro e você leva ele pra televisão e coloca um holofote sobre ele. Sobre ele. Então, assim... Você dá luz ao teu mundo interno. Quando você tira de dentro, né? E quando você dá luz, você dá força. E quando você dá força, você dá voz. É isso. Você dá voz. Você dá voz aos seus pensamentos mais inconscientes. E você se depara com pensamentos que você nem imagina. Então, muitas vezes, assim... Eu gosto muito de fazer a colagem intuitiva, né? Porque eu falo que tem dois tipos de maneira de você trabalhar a arte, né? É você estudar a arte, né? Você estuda a arte. Você estuda os conceitos que fazem você aprender como que você coloca as suas ideias em prática, né? Como que você junta cor, como que você junta imagem, como que você passa uma mensagem, como que você cria uma narrativa visual. Essa é uma parte do aprendizado. E a outra parte do aprendizado é você conseguir, depois que você acumulou esses conhecimentos, eles já estão no teu nível inconsciente, porque você já aprendeu, ele já faz parte do que você conhece, você deixa a intuição trabalhar. Porque quando você deixa a intuição trabalhar, ela usa os seus recursos internos, e coloca em prática os seus pensamentos. E daí, quando você coloca, quando você trabalha com a colagem intuitiva, o que você faz é isso. Você não pensa, não planeja, não escolhe paleta de cores, não escolhe nada. Você começa pegando uma imagem e, a partir dessa imagem, você começa a ver o que você vai pôr em volta dela. O que eu faço? Como que eu corto? Como que eu recorto? Onde que eu rasgo? Eu amasso? Eu, sabe? Você vai misturando. Ah, vou jogar tinta. Você joga tinta. Você vai fazendo sem pensar. E eu gosto muito desse tipo de colagem, porque ela me conta coisas sobre mim, sobre o meu momento, né? Então, é isso. Eu dou voz à intuição e eu dou voz ao meu inconsciente através da arte. Então, eu acredito muito nesse processo. E daí, eu vou falar um pouco sobre a linguagem, né? Porque qual que é a linguagem do inconsciente? A linguagem do inconsciente é a linguagem dos sonhos. Então, a linguagem dos sonhos é uma linguagem de imagem, né? Eu não sei... Agora veio até uma dúvida, assim, da minha cabeça, assim, né? Mas eu não lembro de sonho com som, assim, de alguém falar ou de ouvir uma música. Eu lembro de sensação de ouvir, mas não de ouvir a voz, né? Eu lembro, por exemplo, um sonho que eu tive com a minha mãe uma vez, né? Logo depois que ela faleceu, ela me falava algumas coisas, Mas era tudo no nível, assim, tipo, eu olhava pra ela e eu entendia o que ela queria me falar. Eu não lembro da voz, né? E agora, não sei. Alguém sonha aí com som? Alguém já ouviu som durante o sonho? E é uma coisa que eu pensei agora, assim, nunca tinha me dado conta, né? Porque a linguagem do sonho é uma linguagem de imagem. Por isso que eu trabalho tanto com as imagens simbólicas, né? Teve uma vez que eu coloquei uma... Eu fiz uma terça de imagens simbólicas, né? E eu coloquei uma imagem e eu sempre pergunto. Essa imagem, o que ela desperta, simboliza ou significa pra você, né? Eu sinto que dou escuta pro meu interior quando uso a arte. Porque meu interior tá o tempo todo querendo falar, mas eu não escuto. A gente não escuta, a gente se faz de morta, né? Você sonha com som, Cris? Olha, que legal. Que legal. Interessante. Eu acho que eu não lembro de ter nenhum sonho com som. Eu lembro da sensação de ouvir. Eu lembro, sabe? De saber do que se tratava, mas não lembro do som. E, bom, e daí a linguagem do inconsciente, então, é a linguagem das imagens. É por isso que eu trabalho com as imagens simbólicas. Porque quando a gente trabalha com imagens simbólicas, você vai aumentando esse repertório. E aumentando esse repertório, é mais fácil você se expressar através da arte, né? Isso é bem peculiar. Depende de cada pessoa, verdade. Meus sonhos são muito reais. Tem que ter um diário de sonho, bem... Então, gente, assim, as imagens simbólicas, elas fazem isso. Elas constroem essa... Elas agigantam esse mundo interior, trazem para fora. E quando a gente tira de dentro o que precisa ser tirado, a gente se sente melhor. A gente aprende a lidar melhor com as habilidades da gente, né? A gente aprende a conseguir contornar o estresse de outra maneira, né? Então, assim, quando... É isso que eu falo. Eu não falo que é cura de nada. Eu não estou falando que é fácil. Porque, como eu já falei aqui, é uma imagem construída, é um caminho construído. A gente não faz uma... A gente não aprende isso de um dia para o outro, né? E isso nunca fica pronto. Isso nunca fica... Gente, esqueci de carregar o meu celular, ó. Isso nunca fica pronto, tá? O que fica abaixo. Peraí que eu vou ter que pôr para carregar. Aí, séries. Não, e eu odeio o fio, né, gente? Então, eu escondo todos os fios na minha frente. E daí, numa hora dessa, eu tive que... Desculpa. Mas aí eu vou segurar aqui, então, para não cair. Né? Então, é... Num sonho, somos todos personagens. Por isso, não há necessidade de sons. É, mas eu não sei se é uma questão de necessidade. É como alguém falou aí. É uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que é uma característica de cada um mesmo. Não tem necessidade, mas tem gente que sonha. Eu acho que é isso, né? Oi, Nádia. Boa noite. Então, assim, trazer essas imagens simbólicas faz com que a gente... A gente aumentar esse repertório de imagens simbólicas faz com que fique mais fácil a gente contar coisas que não têm uma narrativa lógica. Porque quando a gente fala de inconsciente, a gente não está falando de narrativa lógica. Né? Às vezes, a gente não tem uma coisa assim de... Já aconteceu com vocês, às vezes, de conhecer uma pessoa e por algum motivo você não gostava da pessoa e ela nunca te fez nada? E já aconteceu ao contrário? Você conheceu uma pessoa e você se identificar com ela, gostar dela, gostar do que ela tem para falar, sentir que ela é tua amiga, que ela é próxima de você e você também Quem não sabe por que você sente isso, né? Isso não tem linha lógica. Isso está lá no inconsciente. Tem alguma coisa que desperta, que é um gatilho, né? Para despertar esse tipo de sentimento. Então, quando a gente trabalha com imagens simbólicas, às vezes, é mais fácil a gente contar coisas que não tem uma linha muito reta, né? Um raciocínio muito lógico. Porque, às vezes, a gente não sabe explicar mesmo o que a gente está sentindo, né? Então, resumindo, fechando essa live, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu não consigo, hoje, eu não conheço nada na minha vida que me traga mais tranquilidade e que me traga mais capacidade de lidar com as minhas emoções do que a arte, eu, né? Isso faz parte do meu dia a dia, do meu cotidiano. Então, quanto mais eu faço, mais eu consigo... É que quando eu falo tranquilidade, existe uma diferença entre tranquilidade e serenidade, né? Porque a serenidade é uma coisa de você enfrentar as coisas sem se desesperar. E a pessoa tranquila, eu acho que é uma pessoa mais zen. Ah, eu vou falar, vou falar. Obrigada, Mônica, eu vou falar. Eu estava esquecendo disso. Então, assim, a tranquilidade é aquela pessoa mais zen. Eu sou uma pessoa super agitada, né? Eu fico falando, pensando... Eu estou pensando, estou falando, já estou pensando em outra coisa, já estou fazendo. Estou falando aqui com vocês, minha perna está balançando, porque é assim, eu sou agitada, né? Mas eu aprendi com o tempo a lidar com as minhas frustrações e com as minhas angústias de um jeito mais sereno, sabe? Assim, tipo, o que eu não tenho o poder, gente, de transformar, eu jogo para o universo. Então, a gente vai fazendo o que a gente tem poder. E o que eu tenho poder? Eu tenho o poder de procurar uma atividade que me dá tranquilidade, que me dá bem-estar, que me faz sentir bem, que me faz mais feliz, que me traz realização, né? Então, isso eu faço. É basicamente isso, né? Meus sonhos têm som e as poesias têm métricas. Gente, agora eu quero sonhar com som. Eu fiquei com vontade. Mas vamos lá. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, que a Mônica me lembrou aqui, que é muito... que eu acho que é muito importante, né? Eu sempre falo de atividades artísticas, criativas e manuais, né? Por que eu uso as três palavras? Porque para mim existe diferença entre elas, tá? Quando a gente fala de atividades criativas, a gente está falando de desenvolver coisas como o artesanato, a arte também, né? Tudo assim, criatividade são coisas que você faz e que surpreendem as pessoas, né? Que faz as pessoas falarem assim, nossa, olha a ideia que ela teve, que legal, olha como ficou diferente, olha como ficou legal. Isso é ser criativo, né? É ter uma ideia que sai fora da caixa, que não é uma ideia que todo mundo teve, né? É você conseguir usar recursos de uma forma diferente. Isso que é ser criativo, né? Então, atividade criativa para mim é isso. A atividade manual. A atividade manual, ela tem a ver... Eu já falei na live sobre materiais. Lembra que eu comentei com vocês, quem assiste as lives, já ouviu falar sobre isso. Sobre a questão da... assim do... Nossa, me fugiu a palavra agora. Mas do prazer sensorial de se trabalhar com a arte. O que é o prazer sensorial? É o prazer de você sentir os materiais. Então, de você fazer... Eu pegar um tape e puxar do rolo, eu grudar, eu passar cola, sujar a mão, limpar, eu pegar barro e moldar, eu pegar tinta. Aí você sentir os materiais. Eu pegar o papel e sentir a textura do papel. Eu rasgar o papel e ouvir aquele som. E eu amassar o papel e sentir prazer em amassar. Isso, pra mim, é um prazer sensorial, que tá ligado a uma atividade manual, tá? Então, eu tenho a atividade criativa, que traz surpresa. Eu tenho a atividade manual, que traz esse prazer sensorial. Muita gente que faz artesanato tem muita ligação com esse prazer sensorial e tem prazer também com o valor estético, né? Porque quer o resultado bonito, né? E daí tem o artístico. O artístico, ele traz a expressão junto. O artístico, ele traz uma ideia. Você conta uma história. Você conta um sentimento, uma angústia, uma alegria. Você faz uma poesia. Você desperta nas pessoas sensações. Você desperta reflexões, né? E quando você desperta reflexão, então você saiu do campo artesanal, entendeu? Então, é isso que eu falo. Gente, não tô falando assim, não tem nada de errado com o artesanato. Todas essas atividades são maravilhosas. Mas pra mim, quando você junta as três, é, daí é sucesso garantido. Então, o poder da atividade manual é muito forte. É muito forte. Ele é muito necessário. Então, às vezes, eu tô numa fase, que eu sempre falo, né? Que eu tô na fase da colagem. E eu não tenho nenhum apego com a minha expressão artística. Porque eu posso mudar da noite pro dia, sabe? Eu não tenho apego mesmo. Mas eu hoje, nessa fase da colagem, às vezes eu sinto a necessidade de pegar alguma coisa pra pintar, porque eu sinto a necessidade da tinta, de passar o pincel, de sentir a água diluindo a tinta. São prazeres sensoriais, né? Então, e isso é muito forte. Quando você pega, por exemplo, crianças com dificuldade motora, é muito terapêutico elas fazerem, por exemplo, modelagem com barro. Por quê? É por causa dessa sensação. Essa sensação leva a criança a tentar manusear mais, a exercitar aquela musculatura. Porque dá prazer, né? Então, quando você faz bebê, você coloca... Quando um bebê ainda não foi pra praia, quando ele chega, você coloca o pezinho do bebê na areia, você vê aqueles dedinhos gordinhos, assim, pisando na areia, sentindo aquilo. É o sensorial, né? Que tá gritando. Então, isso também faz parte, isso também dá prazer. Então, todas essas atividades, essas três características que a arte traz pra vida da gente, traz muito prazer, né? E, assim, eu também acredito muito numa coisa, gente. Eu acredito muito, mas muito mesmo, que o que a gente quer é ser feliz. Todo mundo que tá buscando, no final, é ser feliz, né? Quando a gente precisa de uma válvula de escape, quando a gente precisa se expressar, quando a gente tem um buraco, assim, incomodando aqui dentro, o que a gente tá buscando mesmo é ser feliz. Então, vamos buscar formas de ser feliz. Se gosta de fazer arte, bora fazer arte, bora ser mais feliz, bora contar a vida por meio de imagem, por meio de corpo, né? E é isso. É isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da live. Se alguém tem alguma pergunta, pode mandar aqui. Eu vou repetir os meus recadinhos que eu dou toda semana. Terça-feira, terça das imagens simbólicas. Um exercício maravilhoso, como eu já falei aqui hoje. Um exercício bom pra gente apurar o olhar, pra gente apurar a nossa observação analítica, melhorar a observação analítica, pra gente... Eu acho que pra gente aumentar o nosso repertório de simbologia, né? A outra coisa é que toda quarta-feira eu faço live aqui, tá? Mas semana que vem não tem a live da quarta de live da série. Semana que vem tem a semana de lançamento pras vagas da quarta turma do Despertar Criativo. Tô muito feliz, gente. Quarta turma é uma construção. Tô muito feliz. Quero agradecer muito meu filho, Bruno, maravilhoso. Sem você não são ninguém. Que me ajudam em tudo. Tá bom? Quanto tempo você demorou pra montar o seu acervo? A vida toda. A vida toda. A gente vai acumulando, né? E anotou tudo, Cristina? Que bom, que bom, querida. Daí quinta-feira tem a quinta de histórias de artes das séries. E daí na quinta-feira também é no histórias, é interativo. A gente fala sobre algum tema relativo à arte. É só pra levantar um debate, pra trazer a arte pra nossa vida, né? Porque quem não gosta de fazer, às vezes gosta de ver, gosta de falar, gosta de sentir. Então a gente faz isso também, tá bom? E daí, então, só lembrando que eu tô abrindo vaga pro curso. Então se você conhecer aquela pessoa que precisa, mas precisa muito buscar a felicidade através de uma atividade mais terapêutica, avisa ela. Vai lá conhecer as séries. Vai lá ouvir as lives. Quem sabe ela gosta, né? Essa live vai ficar salva? Tive um compromisso, eu cheguei agora. Bibi, vai ficar salva até domingo lá no YouTube, tá bom? Não sei, vou conversar com o Bruno. Se o Bruno deixar, que o Bruno às vezes não deixa, gente. Se o Bruno deixar, eu vou ver. Eu vou ver o que eu faço com essa live, tá bom? Mas até domingo é garantido, tá lá no YouTube. Ah, obrigada, Vera. Obrigada, gente. Tem que ser mesmo. Porque eu falo assim que as pessoas farejam falsidade, coisa montada, né? As pessoas gostam de ver gente de verdade aqui desse lado, né? Pode rever, Cris, pode rever. Daí você assiste lá no domingo, até domingo vai estar lá no canal do YouTube. Aliás, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. É que eu tenho medo dessa lista de recados ficar muito grande e ficar chato. Mas eu vou falar, tá bom? Duas coisas. Primeira, gente, quem quiser ter sempre notícia, saber de tudo que eu faço, saber todas as novidades, saber quando eu tenho material novo, vídeo novo no YouTube e tal, abre os e-mails, gente. Abre os e-mails. Quando você receber o e-mail, se você quiser se cadastrar pra receber o e-mail, vai lá no link da Bio, se cadastra, você já vai entrar no grupo do WhatsApp também pra quem vai acompanhar a Jornada da Arte Sem Regras. Mas depois da Jornada da Arte Sem Regras, você vai continuar recebendo e-mail semanalmente. Então, você vai saber sempre que tiver um vídeo novo, né? Então, quando tiver uma live toda quarta-feira, você vai receber a notificação da live. Então, assim, abre os e-mails. E quando você receber o meu e-mail, coloca lá nos seus contatos pra não correr o risco de ir pro lixo eletrônico, tá bom? Linda é você, Cláudia. Obrigada. Obrigada, querida. E a outra coisa também que eu quero falar é, assim, visitem o canal do YouTube, né? Porque no canal do YouTube, às vezes, a gente tem uns vídeos mais longos que dá pra acompanhar mais como que as artes são feitas, tá bom? E é isso, gente. Tô torcendo pra essa semana da Jornada da Arte Sem Regras ser linda. Eu conto com a participação de todos vocês. Vamos fazer dessa semana uma semana muito feliz, muito alegre. Tem novidade, gente, porque quem participar dessa Jornada da Arte Sem Regras, quem participar, que estiver lá no grupo... Daí vai ter umas regrinhas que eu vou postar ainda. Mas quem participar vai concorrer a uma vaga do curso Histórias Visuais, tá? Primeira vez que eu faço isso. Mas eu queria comemorar, porque eu tô muito feliz. Foi um ano muito lindo, onde esse curso cresceu, graças a vocês. E eu tenho muito a agradecer. Eu sou muito grata mesmo, tá bom, gente? Olha, muito, 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 muito obrigada. A live vai estar no YouTube até domingo. E eu quero vocês amanhã no Histórios de Artes das Séries. E na semana que vem, acompanhando todas as lives, hein? Segunda, terça e quarta. Tá combinado? Um beijo, gente. Muito, muito, muito obrigada. Tchau. Vem participar, Lula. Vem participar. Lua, Lua Mar Carvalho. Gente, eu gosto que fale o nome, porque daí eu consigo chamar as pessoas. Sucesso pra todos nós. Sucesso e alegria. Muito riso e muita alegria. Tchau.